Ser jogador de futebol ainda é o sonho da imensa maioria das crianças do Brasil. Um dia vesti a camisa do Flamengo, isso era um sonho. Uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Lindo Urubu, se não é o mais moderno centro de treinamento da América Latina, é o segundo ou o terceiro. Por que ele pegou fogo? Até então, a gente não sabia a proporção do que tinha acontecido. Começamos a ter a proporção quando eu amo. Começou a contar. Onde eu achei que meu filho estava mais seguro, foi onde eu perdi, né? Acabou o sonho do Bernardo. Como assim? Pega fogo em um contêiner e dez crianças morrem. Por que mantiveram aquelas crianças ali ainda? Uma fonte me procurou e falou, olha, tem umas coisas aí sobre o caso Ninho. A gente tem uma bomba na mão. Quanto mais puxava, mais se descobria. Então os garotos, além de tudo, estavam dormindo num negócio que já era provisório e também era improvisado. Vários esqueletos começam a sair do armário. Não é questão financeira, não é por questão de indenização. É questão de querer justiça. Vários esqueletos começam a sair do armário. 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 Vários esqueletos começam a sair do armário.